É ali que nem garra, é só passar a chacha Bora É ali que nem garra, é só passar a chacha É ali que nem garra, é só passar a chacha É ali que nem garra, é só passar a chacha É ali que nem garra, é só passar É ali que nem garra, é só passar a chacha É ali que ia ficar sampfen Vamos lá. 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 Vamos lá.